Ele é cowboy de rodeio E enfrenta muitos perigos Pega touro a unha E tem muitos amigos Ele é cowboy de rodeio Leva a vida a viajar Montando um cavalo bravo Da cela faz o seu lar Te amo Te amo Cowboy de rodeio Que arrisca a vida Pro povo sorrir Cowboy Cowboy de rodeio Pra ser o primeiro Não pode cair Alô, alô, senhores cavaleiros Vai um abraço do povão brasileiro A todos os jinetes arrojados Ele não tem medo de nada Pois tem a sua proteção Que fica em seu pensamento Bem dentro do coração É a sua santa padroeira Bem guardada no seu chapéu Pertinho da sua cabeça A cabeça pertinho do céu Te amo Te amo Cowboy de rodeio Que arrisca a vida Pro povo sorrir Cowboy Cowboy de rodeio Pra ser o primeiro Não pode cair Aô, barbaridade Quem tem amor tem saudade Artura, moçada Capricha a vida Vai com Deus e Nossa Senhora Aparecida Segura a vida Calvai, calvai de rodeio Que arrisca a vida Pro povo sorrir Te amo, calvai de rodeio Pra ser o primeiro Não pode cair E eu falei em ti